Lugar bom de comprar é onde, gente? É na Companhica. Beleza, Rafa? Isso aí, Léo, Leandro. Bom demais. Bom demais. E a Companhica, mais uma vez, saindo na frente da concorrência, viu, pessoal? Então, vambora. Eu quero esse Prisma aqui. Prisma 1.4, viu, pessoal? LTZ de R$ 58,900 por apenas R$ 56,900, viu? Com dois anos de garantia, pessoal. Isso que eu ia perguntar agora. É igual, Léo, com dois anos de garantia pra você que está vendo o carro. Aqui, ó, Saveiro. O Léo pulou ela semana passada. Saveiro Pro 2014, único dono, viu, pessoal? Por quanto? O KM baixo, viu? Ela está saindo por R$ 65,900 e dois anos de garantia, viu? Maravilha. Tem mais uma pra você trabalhar aqui, ó. É. Essa Endurance aqui está bonitona, hein? Bonitona. 2023, KM baixo, viu, pessoal? Ela é 1.4, bem econômica. E por R$ 75,900, você leva ela pra casa, viu? E com dois anos de garantia. Maravilha. E agora tem o Nivus. Olha o Nivus na área. Nivus, a versão mais top, pessoal. Highline, viu? Carro muito novo, zero, 1.0 turbo, viu? De R$ 108,900. Fazendo pra vocês aí na TV do carro hoje, R$ 104,900 e dois anos de garantia. Dois anos de garantia. Então, vamos subir. Do Nivus para o T-Cross. T-Cross. Esse é o chondãozinho, viu, pessoal? T-Cross 2022, KM baixo. Já tem já a versão TFT, viu, pessoal? De R$ 106,900 por R$ 104,900 e dois anos de garantia. Assim que eu gosto. Olha aí. Agora sim. Polo, quem estava pedindo... Outro dia pedindo aqui na TV do carro. Ah, é o Polo com o Hotline. Bem. Esse daí é o TSI, o Turbo, viu, pessoal? KM baixo também. Fazendo uma super promoção pra vocês aí, ó. De R$ 80,900, vou fazer por R$ 77,900 e dois anos de garantia. Maravilha. Vamos encerrar no Kicks, então? Quer dar um chutão? Olha o Kicks aí. É esse aí, ó. Kicks 2022 1.6, câmbio CVT, com apenas 40 KMs rodados, de R$ 104,900, pra você dever do carro R$ 102,900 e dois anos de garantia. Maravilha. Então eu só tenho uma coisa pra te dizer. Vem pra cá, vem pra companhia carro. Vem.